Um nigeriano que jogou na Alemanha, na França e virou ídolo no Bolton da Inglaterra. No Vida de Bola de hoje, a história de Agostini Azuka Okocha, o JJ Okocha. E aí galera do Subiu a Baneira, eu sou o André Zanetti e esse é mais um Vida de Bola. Não esquece de deixar o seu like e se você é novo, lembra sempre de se inscrever no nosso canal. Agostini Azuka Okocha nasceu em 14 de agosto de 1973 em Enugu, na Nigéria. A origem do apelido, JJ, é por conta dos seus irmãos mais velhos, James e Emmanuel. Tem uma outra lenda sobre o apelido dele que fala que JJ é por conta de um treinador francês que era gago. Aí quando ele ia chamar, ele chamava JJ e ficou por conta disso. Só que o jogador nunca confirmou essa história, então a gente acredita que seja lenda. Cara, eu tô fudido de falar esse nome. Como a maioria dos africanos, o Okocha começou a jogar bola na rua. Só que da rua até os gramados foi um passo muito rápido e já com 16 anos ele já figurava como meio atacante muito habilidoso do time Enugu Rangers, disputando o campeonato nigeriano. E foi em 1990 que a carreira do JJ deu uma guinada e quando ele foi visitar o amigo Binebi Numa, que jogava no Borussia Neuenkirchen, da terceira divisão da extinta Alemanha Ocidental. Aconteceu que certo dia ele tava acompanhando o treinamento do amigo e ele por um acaso começou a jogar, começou a brincar ali e o técnico deu uma olhada nas habilidades e chamou imediatamente pra ele assinar um contrato com o clube. Em 1991, o Okocha foi pro Saerbrücken, não, Saerbrücken, da segunda divisão alemã. Só que ele ficou pouco tempo no clube, poucos meses, até ele se transferir em dezembro pro Frankfurt. Lá ele escreveu uma bela história junto com o Yeboah e o Maurizio Gandino, compondo um ataque que marcou época na elite alemã. E o Juppe Hanks caiu a bandeira. Só que o trio de estrelas se desentendeu com o técnico da época, Juppe Hanks, e o rubro negro caiu pra segunda divisão ao término da temporada 94-95. Pelo Frankfurt foram 103 partidas e 20 gols. Em 1996, o Okocha já era muito conhecido no futebol europeu por conta das suas atuações pelo Frankfurt e também por conta das atuações pela seleção da Nigéria. Tanto nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, quanto na Copa do Mundo de 1994. E por um milhão de euros, o Fenerbahçe da Turquia comprou o Okocha e ele desembarcou. Na Turquia, o Okocha se naturalizou e consequentemente recebeu o nome de Muhammed Yavuz. Yavuz! Pelo Fenerbahçe foram 62 partidas e 30 gols. E por conta do desempenho individual dele na Copa do Mundo de 1998, ele chamou a atenção do Paris Saint-Germain, que comprou ele do Fenerbahçe por 14 milhões de euros. Na época, foi a maior transação envolvendo um jogador africano. Em solo francês e adaptado 100% ao futebol local, o Okocha foi decisivo, foi crucial, pra conquista da extinta Copa Intertoto da UEFA 2001, marcando 5 gols. Lembrando que no PSG, na época, tinha o Aloysio Chulapa e o francês Nicolás Anelka. Tem que falar dessa Copa, hein? Então fique ligado que vamos falar dessa Copa no futebol. O Okocha também é considerado peça fundamental na adaptação do Ronaldinho Gaúcho, quando ele chegou na temporada 2001-2002. E depois de 96 jogos e 14 gols com a camisa do PSG, o Okocha se transferiu pro Bolton. Isso depois da despedida dele de Copas do Mundo, onde ele jogou a Copa do Mundo 2002 pela Nigéria. Na sua temporada de estreia, o JJ sofreu com lesões. E isso, infelizmente, dentro de campo ele não contribuiu muito bem. Só que ele caiu nas graças da torcida por conta da sua habilidade. E no ano já da chegada, ele foi recorde absoluto em vendas de camisa do clube. Ídolo no Bolton, JJ Okocha jogou 145 vezes e marcou somente 18 gols. Ele era muito importante pro time, não por conta dos gols, e sim pelo seu espírito de liderança. Seduzido pelos petrodólares, em 2006, com 33 anos, ele se transferiu pro Qatar SC. Okocha saiu do cenário mais competitivo do futebol, mas essa passagem pelo Qatar foi curta. Foram 41 jogos e 6 gols. E em 2007 e 2008, ele voltou pra Terra da Rainha, defendendo a equipe do Hulciri. Vestindo a camisa 44, ele foi chamado de reserva de luxo e ele não ajudou muito a equipe por conta das lesões novamente. Foram 18 partidas sem gols marcados. Sem não, zero. Zero gols. Ao final da temporada, 2007 e 2008, ele decidiu encerrar a carreira. Ele tinha propostas do futebol australiano, norte-americano e o Hulciri queria renovar com ele, só que ele decidiu encerrar por ali mesmo. Atualmente, o Okocha vive numa ponte aérea entre Lagos e Londres, onde ele tem residências e geralmente ele está presente nos eventos envolvendo a seleção da Nigéria e a confederação africana de futebol. E recentemente, ele também enfatizou o desejo dele de assumir o comando da seleção nigeriana. Os títulos do Okocha foram. Pela seleção nigeriana, ele foi campeão na Copa das Nações Africanas em 94 e ele foi ouro nos Jogos Olímpicos da Atlanta em 96. Pelo PSG, em 98, ele foi campeão na Copa da França. E os prêmios individuais, além de ele aparecer na listagem do FIFA 100, que a gente já falou algumas vezes, ele venceu três vezes seguidas o prêmio de melhor jogador africano. 96, 97 e 98. Quebrando pau e ó, ó, quem se fode sou eu. Então é isso galera, isso foi mais um Vida de Bola, não subiu a bandeira. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você tá vendo no Facebook, deixa o seu curtir. Então não se esquece também de deixar seu comentário aqui embaixo sobre algum jogador ou competição que você quer ver. E aqui embaixo também dá pra você compartilhar, tanto no Facebook quanto pelo YouTube. O YouTube dá pra você compartilhar em qualquer rede social. Twitter, Facebook, LinkedIn, né? Que valeu a pena, na última vez deu certo também. Então, LinkedIn, qualquer rede social que tiver aqui embaixo, você pode compartilhar e espalhar nosso vídeo pra todo mundo, todos os seus amigos. E aqui do lado vai aparecer pra você o nosso último Fute Gold, que foi da UEFA Champions League 2004-2005. E aqui em cima vai aparecer o botãozinho, a bolinha pra você se inscrever. Essa competição da UEFA eu nem tenho o que falar de tão sensacional que foi. Se você não conhece, ela teve uma das melhores finais que já foram disputadas na história da competição. Então é isso galera, ficamos por aqui. Até a próxima, tamo junto e é nóis. É nóis, foi mais tranquilinho.